Música Fala gente boa do meu canal motoboyfilmador.pt aí rapaziada, vamos que vamos hein Moçada, eu tinha prometido pra vocês aí que nessa semana ia soltar o vídeo pra vocês aí da nova empresa que abriu aqui, a Eurofood Moçada, vou soltar o vídeo pra vocês aqui agora, explicando todas as condições que é pra trabalhar na empresa, como funciona, tudo por detalhe Falou moçada, é isso aí, não vou com muito lero lero hoje não, vou direto ao assunto Moçada, vou apresentar pra vocês aqui, meu amigo aqui, Alex, é o Alex aí do canal, todo mundo já conhece ele aí Fala galera do canal, um abraço aí O Alex de Madalena, rapaziada tá lembrado aí do Alex aí de Madalena lá da casinha da beira da praia Rapaziada, tá aqui a mochila aqui da nova empresa aí que eu vou apresentar pra vocês aí Segura aí Alex, moçada pro pessoal aí, a mochila aqui da nova empresa aqui que é da Eurofood Como pode ver moçada, que a mochila aí já de cor vermelha né, que é uma cor já que chama muita atenção O Alex vai estrear aqui, colocar a mochila nas costas aí ó O Alex foi meu convidado aqui especial aqui que eu chamei ele hoje aí pra inaugurar aqui a empresa hoje O Alex vai colocar a mochila nas costas aí ó, amanhã o Alex já vai tá na atividade né Alex? Já rodando, firme e forte aí Boa sorte aí nas entregas, falou Alex Valeu, obrigado É isso aí, moçada, vou apresentar pra vocês aqui agora aqui Duas pessoas aqui, como se diz né, especial aqui da empresa Eurofood Vou passar aqui pro Leonardo aí a mensagem, depois vou passar pro meu amigo, meu amigo Bruno E a palavra é toda sua, senhor Leonardo Vamos que vamos Assim, eu vou fazer um resumo das condições pra quem te conhece Você precisa pra trabalhar conosco de uma habilitação, de um documento de identificação Você vai entrar, acessar o nosso site ou baixar a nossa aplicação Eurofood Driver no Google Play ou na App Store E ali fazer o cadastro, repetindo, pelo site ou pela aplicação Vai submeter uma foto dos seus documentos, vai preencher os dados que são solicitados, conta bancária e tudo mais E a partir desse momento, os seus documentos passam pra uma averiguação E depois é feita a liberação da atividade para o início Com relação à atividade, vamos lá O que é necessário além da documentação? Questões de IVA, questões de faturamento ou faturação, enfim, como é chamado aqui Vocês vão emitir contra a Eurofood uma fatura Essa fatura pra aqueles que tem a incidência de IVA, vamos imaginar Vocês têm a receber 10 euros, seria 10 euros mais IVA Nós vamos pagar os 10 euros mais IVA Se você é isento, logicamente vai estar dentro da condição de isenção do IVA Nós não fazemos nenhuma exigência com relação à tipagem de CAI Então, assim, fiquem tranquilos com relação à formação que porventura vocês queiram fazer Da posição profissional aqui em Portugal Vocês têm total liberdade pra isso E, assim, com relação a ganhos, vamos lá O ganho inicial da corrida, ou seja, o que o cliente percebe na hora de pagar a conta São 2,90, que é a nossa taxa de entrega Que ela é passada integralmente para o estafeta Ou seja, a empresa não fica com nada Não faz parte do nosso modelo de negócio Qualquer tipo de taxação em cima do trabalho de vocês Então, vocês recebem esse valor, que é o valor da corrida Mais os quilômetros rodados Mais o que você gasta com o combustível dentro do percurso Entre o restaurante e a casa, a residência, enfim, o trabalho do cliente Ou seja, esse percurso todo é calculado E depois vocês vão receber esse valor Como é feito esse valor Nós consideramos o veículo que porventura vocês utilizam Existem três possibilidades básicas de utilização da nossa plataforma Através de bicicleta, através de moto e através de carro E, para cada uma delas, tem uma ponderação Então, por exemplo, o quilômetro rodado com o carro O carro gasta mais para fazer mesmo quilômetro Então, ele recebe um pouco mais do que a moto A moto de 125 cilindradas, ela gasta menos que uma de 250 E isso também é levado em consideração na hora do valor a ser pago por esse quilômetro rodado E como é que fica a bicicleta, por exemplo A bicicleta, para sermos justos nesse processo Nós decidimos que ela Quem escolher andar de bicicleta A quilometragem vai ser equiparada a de 125 cilindradas Ou seja, também receberão pelos quilômetros rodados Hoje, nós trabalhamos sem borda O que isso quer dizer? Não há qualquer tipo de limitação com relação à área Então, você pode estar no porto, pegar uma corrida para Matosinhos, para Gaia Você pode estar em Maia e pegar para Gaia Enfim, não há esse tipo de limite Eu acho que com isso, assim, a gente resume um pouco do que a empresa tem como política Para vocês Hoje, nós entendemos que a estrutura do negócio de delivery Ele é baseado em três pilares Que são os clientes Que a gente ganha com o melhor preço e com bom atendimento Do outro lado, nós temos o restaurante Que com uma boa negociação A cobrança de uma taxa justa Eles estarão conosco E o terceiro e o principal São os estafetas Ou seja, sem vocês não há o negócio de delivery Então, é o nosso objetivo É o objetivo da Eurofood Fazer com que vocês trabalhem menos Ganhem mais Trabalhem satisfeitos E, principalmente, com segurança Então, esse é o pacote que nós temos a oferecer Logicamente que esse início de atividade Problemas vão ocorrer Ajustes serão feitos Mas, rapidamente, todos eles serão eliminados E, daí para frente, ganhar o mercado E, sobre esse ganho de mercado, eu vou passar para o Bruno Que é o nosso diretor comercial Que vai poder passar, com mais detalhes O que nós estamos planejando Para o futuro Muito, mas muito breve Boa noite, pessoal Tudo bom? Bom, como o Roberto falou A operação da Eurofood começou hoje Dia 28 de novembro Nós iniciamos a operação aqui no Porto Então, assim, a ideia A ideia da plataforma É se espalhar por toda a Europa Mas, decidimos começar por Portugal E, hoje, iniciamos no Porto Daqui a três semanas Estamos em Braga e Lisboa E, aí, depois Para o final de dezembro Já estamos nas outras cidades Nós temos já Nas ilhas também Nós temos já vários estafetos cadastrados Mas, assim, o que eu queria falar para vocês É que a gente está procurando Um sistema de parceria O nosso negócio é baseado em parceria Tanto com os restaurantes Quanto para o consumidor Que vai usar a plataforma E, principalmente, para os estafetas E, de que forma? Hoje em dia, a gente nota As outras empresas Atuando muito em parceria Com outras empresas E os estafetas Ficam um pouco aquém Um pouco de lado Ficam em segundo plano A gente está fazendo Um processo diferente A gente quer dar prioridade Para o estafeta Para a pessoa física Para as pessoas que precisam Para as pessoas que vêm para Portugal Através Procurando novos empregos Novas oportunidades E oportunidades justas Que a pessoa possa vir para cá Ganhe o que é justo O suficiente para se sustentar E a gente vai dar todo o apoio Então, assim, é uma plataforma Que a gente, como eu falei A gente iniciou em Portugal E daqui para três meses A gente está na Europa toda O benefício para o estafeta Se cadastrar conosco É que ele pode atuar Em qualquer país Onde a Eurofood estiver Então, assim, o básico O básico é isso A gente tem muitos cadastros Nisboa, Porto E, assim, quem estiver vindo E quiser fazer parte dessa família A gente está aberto O Roberto tem contato com a gente A gente pode lançar outros vídeos Explicando outros projetos da empresa Que a gente tem voltado para os estafetas A gente tem carência em algumas áreas Eu não sei se o pessoal pensa em vir para cá Às vezes quer decidir em qual cidade ir Se quiser fazer parceria com a nossa cidade Faz o cadastro A gente entra em contato E vai tentando ajudar Da melhor forma possível Os estafetas Então, assim, o que eu queria deixar hoje Uma mensagem É, assim, para os estafetas Que estiverem vindo Ou que estiverem em Portugal Estiverem com dificuldade De arrumar trabalho De apoio para conseguir Até a residência Entrar com manifestação de interesse A gente está, assim, apto, aberto Para ajudar essas pessoas E, assim, é a mensagem Que eu queria deixar com vocês É isso É isso aí E eu desejo para vocês aí Boa sorte aí, entendeu E estamos todos juntos O que precisar de mim aí Na parte aí com os motoboys Estamos juntos E todos os motoboys aí Está ligado aí Como se diz, né Vamos que vamos Obrigado e boa sorte É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau